Se o amor está fora de moda Eu estou tanto quanto antiquado Por amar e sentir certas coisas O que às vezes se diz que é quadrado O ciúme me causa problemas E eu às vezes não posso conter Reações de um machismo ridículo Que nem sempre consigo esconder Olha, tudo é questão de momento Homem que tem sentimento Briga por tudo que quer Ama, independente da moda Macho mas não se incomoda De ser um doce com sua mulher Mas o amor está sempre na moda Não me deixam mentir os casais Pelos cantos escuros das ruas Entre quatro paredes bem mais Sei que muitos se querem bastante E que outros se amam demais Meu amor por você é tão grande E essa moda é a gente que faz Olha, tudo é questão de momento Homem que tem sentimento Homem que tem sentimento Briga por tudo que quer Ama, independente da moda Macho mas não se incomoda De ser um doce com sua mulher Tenha com sua mulher O amor está sempre na moda Não me deixam mentir os casais Pelos cantos escuros das ruas E entre quatro paredes bem mais Olha, muda questão de momento Homem que tem sentimento Briga por tudo o que quer Ama, independente da moda Macho, mas não se incomoda De ser um doce com sua mulher Olha, muda questão de momento Homem que tem sentimento Briga por tudo o que quer Mama, independente da moda Amém? 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 Amém?